Estamos chegando no último bloco de Verdades Secretas 2 Agatha Moreira voltou a gravar essa semana às pressas E o que muita gente quer saber é O Alex vai voltar? Como ele vai voltar? Ele não morreu? E o final de Verdades Secretas 2, como vai ficar agora sem Camila Queiroz? O que dá muito medo é que a segunda parte de Verdades Secretas 2 Não tá empolgando muito o público como a primeira parte empolgou Agora com tantos problemas, será que esse final vai ser convincente? E o público, será que vai engolir assim essa volta do Alex? Do nada E você, já deixou o seu gostei aqui no vídeo? Você não imagina o quanto essa ação me ajuda, me ajuda muito Então deixa o seu gostei se você é um apaixonado por novelas Eu também já vou te deixar uma outra dica Vem fazer parte da nossa comunidade de noveleiros Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações Porque aqui, todo dia, tem vídeo novo sobre novelas Você que é meu inscrito, muito obrigado Desde a saída de Camila Queiroz, verdade seja dita O público tá com um pé atrás Sobre como será o final de Verdades Secretas 2 E isso porque estamos a um bloco apenas do grande desfecho dessa temporada E o que parece é que nem o autor Walsir Carrasco e muito menos a diretora Amora Maltner Decidiram o que vai acontecer nesse final Já que é uma decisão bastante complicada Afinal, é uma decisão bastante crucial e muito importante Pra fazer o gancho pra terceira temporada que já está confirmada Agatha Moreira chegou de viagem e teve que ir às pressas aos estúdios Globo Essa semana pra gravar ou regravar as cenas finais de Verdades Secretas 2 Já que a Giovanna deve ganhar mais tempo de tela no desfecho de Verdades Secretas 2 Depois da saída de sua rival, a Angel O mais engraçado é que todo esse mistério sobre o final de Verdades Secretas Tá sendo vendido aí como o grande final secreto O que eu acho que é bastante óbvio Afinal, as produções tendem a manter o final em segredo Essa cena da Agatha seria com a nova dublê da Camila Queiroz E essas cenas seriam mescladas com algumas das cenas que a Camila já tinha deixado gravado Antes do dia que ela deixou a emissora Mas o que tá certo é que a Angel vai morrer Bom, é o que dá pra entender perante todas essas brigas de bastidores Afinal de contas, toda essa briga tem como pivô a morte da Angel Isso tá bem claro, tanto na nota da Globo quanto pela nota da Camila Queiroz Agora, a maior pergunta que fica é Por que o Alex vai voltar? As especulações começaram desde que Rodrigo Lombardi postou essa misteriosa foto E teorias é o que não faltam Uns dizem que ele voltou pra matar a Angel Outros dizem que ele não é o Alex Mas sim um irmão gêmeo É Valsir Carrasco sendo Valsir Carrasco Mas de fato, se o Alex voltar vai ser muito estranho Já que vai ter uma cena que um corpo será encontrado E o DNA vai provar que aquele corpo é sim do Alex Porém, o que se sabe é que sim Rodrigo Lombardi gravou uma cena com Roberta Franco A dublê de Camila Queiroz E há quem diga que o Alex será o autor da morte da Angel Bom, tanto Carrasco quanto a Mora tem pouco tempo pra decidir esse desfecho Se bobear, até já decidiram, né? Porque daqui a alguns dias a segunda parte Quer dizer, a quinta parte da segunda temporada Vai estar disponível na plataforma do Globoplay O fato é que Verdades Secretas 2 vai ficar mais marcada Pelas tretas nos bastidores e pelo excesso de cenas de sexo Vamos ver agora o que eles vão inventar Será que Verdades Secretas 2 vai ter um final com gosto duvidoso Fazendo a primeira temporada que foi incrível ser manchada Por essa segunda história? Verdades Secretas 2? Não sei Vamos esperar pra definir e ver como vai ser o fim dessa trama Ó, e você, ansioso por esse final de Verdades Secretas 2? Comenta aí pra gente bater esse papo sobre Verdades Secretas 2 Ó, já vou fazer o convite novamente Se é um apaixonado por novelas Vem fazer parte da nossa comunidade de noveleiros Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Porque todo dia tem vídeo novo sobre novelas Então é isso, noveleiros excelentes por spoilers Fui!